A BR-259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto, está parcialmente interditada. Um buraco abriu na rodovia por causa da chuva. O fluxo de veículos pesados foi interrompido. Só veículos leves estão passando. Ainda não existe previsão para a liberação total. Por meio de nota, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais está ciente e já orienta o tráfego que deve operar no sistema pareciga, temporariamente, até que o serviço de reparo do aterro e a drenagem sejam concluídos. Em relação às obras que foram iniciadas no local, o DER informou que o serviço ainda não estava completamente finalizado. O bueiro já havia sido substituído, a pista liberada ao tráfego, mas faltava concluir parte do sistema de drenagem.